Estamos de volta, muito obrigada pela audiência e pela preferência e olha, já é véspera de Natal, né? Pela manhã teve corre-corre nas delicatessens e nos mercados centrais para garantir os produtos da ceia natalina. E nossa reportagem foi lá acompanhar tudo. Solte aí na tela! Desde as primeiras horas da manhã, as filas já estavam assim. Dona Josefa veio cedo garantir a sobremesa da família para a ceia de Natal. Tem que se arrumar cedo, não chegar tarde e não arranjar mais. O negócio aqui é sério, né? Cremilda também não perdeu tempo. Comprar um pudim para a minha ceia de Natal. Muito bem, e por que que resolveu vir tão cedo? São oito horas da manhã, se é só a noite, você já está aqui? Está, vai ficar muito cheio, vai ficar difícil de entrar. Além das encomendas delas, esta loja tem mais de 300 pedidos para hoje. Com a demanda maior, a produção aumenta e a logística muda. Puxamos mais o horário dos funcionários fixos, pagamos uma horinha extra, é um dinheirinho extra que entra para eles e eles trabalham felizes. Mas não são só as confeitarias e as casas que produzem bolos e salgados que estão lotadas nessa época do ano, não. As frutas também são itens indispensáveis para compor a mesa natalina. É impossível você fazer uma ceia de Natal sem fruta, embora é tempo de crise, mas é impossível você deixar de ter uma mesa bonita, bem apresentável para toda a família. Já garantiu tudo o que precisa para a ceia de hoje? Se sim, então é só fazer igual a Dona Giusefa do início da nossa reportagem e ter um feliz Natal. Correrinha, não é? Sei bem o que é isso, gente. Olha, este sábado ainda promete, porque nessa véspera de Natal as lojas do Centro Comercial de Aracaju funcionam em horário especial. E é para lá, para o centro, que a gente vai agora com a repórter Rafaela Oliveira, que está nessa missão especial. O Rafa está batendo perna por aí. Boa tarde, é com você. Boa tarde, Priscila. Pois é, aqui está bem movimentado o centro. Apesar do sol, está todo mundo por aqui. Eu acho que o pessoal está deixando para fazer as compras hoje de Natal. Olha o exemplo do Marcos Santana aqui. Marcos, fala para a gente, veio com a família, com os filhos, com a esposa, fazer as últimas comprinhas de Natal? Aproveitar que hoje está um dia mais calmo, pode fazer uma compra, né? Fica mais em conta. Ah, então aproveita a promoção também. Tem a promoção do dia, né? Tem. Hoje é dia 24, está na promoção. Legal. Então deixa só a sua mensagem de Natal para a galera. Um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Obrigada, Marcos. Feliz Natal para você. E olha, já que a gente está falando de compras, a gente estava entrevistando alguém que estava comprando. E tem o pessoal que fica vendendo também. A gente está conversando aqui com o Breno, que é presidente da CDL. E vai falar um pouquinho de como é que está essa movimentação do comércio hoje. Breno, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, telespectadores. É verdade. O movimento, como vocês podem ver, está bastante movimentado. Os próprios consumidores estão bem satisfeitos com o movimento que vem tendo. O horário estendido também ajudou bastante. Hoje estaremos abertos até as 16 horas. Então, na verdade, tudo esse movimento ajuda, contribui com as vendas, né? Tentando ter uma compensação durante todo o ano, que o começo realmente não foi fácil em 2016. Mas eu aproveito para também conclamar todos que queiram aproveitar essa oportunidade para vir para o centro. E deixar alguma mensagem também. Uma mensagem no Natal, o cristianismo está em evidência. Hoje é a comemoração do nascimento do nosso Jesus Cristo. E quero deixar uma palavra de positivismo, né? O agradecimento. Vamos aproveitar o momento e aproveitar e agradecer. Esse é o momento de todos refletirem durante o ano, toda a sua vida. Reflitam e aproveito para agradecer em vida as pessoas que vocês amam. Aproveito para agradecer a minha sogra, graças a Deus. A minha mãe também, que saiu de uma doença bastante grave. Aproveito para agradecer a saúde delas duas. E um anjo que nasceu, meu sobrinho, João Vitor, nasceu esse ano. Mando um beijo para ele. João Pedro, que nasceu esse ano. E a meu filho, Luiz Felipe. Um beijão para você, meu filho, também. Ótimo. Fica aí a mensagem. Agora, olha só, Breno, ainda falando dessa questão do comércio. A gente passou um ano difícil aí. O comércio passou um ano difícil. Todo mundo fala em crise. Mas, mesmo assim, o comércio continua movimentado. A que se deve isso? De repente, as pessoas continuam comprando, mas compram menos ou compram valores menores. Como é que está funcionando isso aí? Realmente, o brasileiro consegue desviar, consegue criar mecanismo para sair um pouco da crise. Realmente, o sergipano não fica diferente. Não é diferente do brasileiro como um todo, no cenário geral. Mas ele tardou um pouco para a compra. A compra também, ela saiu de um valor há três anos atrás, quatro anos atrás, de uma expectativa de 200, 240 reais e diminuiu isso um pouco. A pegada que eu estou notando aqui no centro, realmente, é para contemplar todos, mesmo com lembranças. Ele só vai adequar a sua, a seu presente, a sua disponibilidade financeira. Então, eu noto que os meios hoje que as pessoas estão tendo de crédito, estão analisando melhor. O brasileiro não tinha essa oferta tão grande de crédito nos últimos dez anos. Então, ele não soube lidar com isso daí e tendo que se adequar, tendo que reestruturar. Então, a mensagem também é de compra consciente, para que todos façam a sua lembrança, façam as suas compras natalinas, mas com a sua condição de renda. Reflitam, vejam conscientemente o que é que você vai fazer. Bacana. Agora, falando sobre essa questão justamente dos valores, é bem interessante, então, talvez o comerciante menor esteja até conseguindo lucrar um pouquinho mais, né? Só para a gente encerrar bem rapidinho. É verdade. O centro agora, como vocês podem ver, desde a semana passada que eu venho transitando aqui, e noto que a população, ela também veio em peso aqui para o centro. Talvez pela segurança que nós conseguimos, junto com a Polícia Militar, ser mais enfática. Colocamos aqui uma casa do Papai Noel, aqui no centro, para levar esse clima natalino, já que a Prefeitura não teve essa condição, para tentar justamente levar esse clima e tentar contemplar todos. Então, eu creio que realmente esses produtos de menores valores, ele está tendo um destaque maior. Lembrando sempre que durante esse período natalino, os calçados, os vestuários, as crianças, os brinquedos, os eletros e os eletrônicos, que ele tem um destaque maior. Então, só para a gente finalizar, para quem ainda não comprou o presente de Natal, até que horas pode vir no centro comprar? Hoje, o comércio abriu às 8 horas e deverá fechar a sua grande maruí até às 16. Então, ainda dá tempo, podem vir. Então, até às 16 horas ainda dá para garantir o presente de Natal. Priscila, vou ficando por aqui. Feliz Natal para todos vocês. Obrigada, Rafaela, para você também. Aproveita se ficou faltando algum presente e compra. E você também que está em casa, corre, que ainda dá tempo. Nesse corre, corre, aí parece que é tradição. Não tem jeito, todo ano é assim, mas é gostoso, né? E nessa correria para garantir o presente, olha, é muito importante que você se certifique aí sobre a política de troca de cada loja, para depois não ter surpresas, né? Confira. Com as peças de final de ano, o consumo aumenta. As pessoas compram mais. Alguns deixam para a última hora. Outros precisam trocar o presente do amigo secreto. E agora, quais são os direitos do consumidor? Temos que conhecer o básico, né? Já aumenta o prazo de troca. Todos os direitos básicos a gente tem que ter uma noção. Sou meio mal informado sobre os direitos do consumidor, né? Já teve algum problema depois de uma compra? Não, nenhum. Até hoje sempre comprei e graças a Deus nunca houve nenhum problema. Eu nunca nem fui atrás para saber os meus direitos na hora de comprar. Outros já estão mais por dentro das normas de troca de produtos nas lojas. Fico atenta a todos os meus direitos para que nenhum deles, para que eu não sofra abuso em nenhum deles. O advogado Flávio Cardoso responde a alguns questionamentos frequentes. A primeira, como funciona a troca caso o produto comprado não apresente defeito? A troca só vai ocorrer por uma liberalidade da empresa. Na verdade, ela não tem essa obrigação. O Código de Defesa do Consumidor não atribui a obrigação da empresa na troca de um produto que não apresenta nenhum defeito. Está normal, apenas não está de acordo com o gosto do consumidor. E compras na internet? Quais são os direitos do consumidor? Existe o chamado direito de arrependimento. Que ele ocorre da seguinte forma, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu que o consumidor ao adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, seja ele via telefone ou internet, ele tem o direito de se arrepender, de devolver o produto sem qualquer justificativa. E esse prazo ocorre em sete dias corridos a partir do recebimento do produto. E isso está descrito no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E para não ter dor de cabeça, depois de uma compra mal sucedida, é preciso estar bem informado. O direito de informação é muito importante na defesa do consumidor, porque se a pessoa compra algo que não tem informações suficientes, fica complicado ela querer questionar algo posteriormente, após a compra. Então é importante que busque informações e a empresa também forneça todas as informações necessárias, para que o consumidor saia agradável com o que for adquirido. É isso aí, esse é o alerta que a gente faz. Às vezes você vê ali um preço na vitrine, quando vai passar no caixa é outro. Então fique atento, porque depois do Natal é aquele troca-troca. Trocar uma camisa que não deu certo, a mãe ficou pequena, um sapato que ficou grande. Gente, olha, agora é a hora. Eu sei que a correria, todo mundo está lá naquela agonia para ficar livre logo, daquele sufoco, daquele calor, daquela loja lotada, mas é muito importante ficar de olho nos direitos do consumidor, porque depois a bronca é geral e vem todo mundo aqui para o balanço soltar aí os cachorros na pitbull, não é verdade? E olha, nos terminais rodoviários na capital o movimento é grande, viu? Desde as primeiras horas da manhã. E a nossa repórter Candice Matos foi lá conferir tudo, mostra o voo por voo a partir de agora na tela. No terminal Luiz Garcia, no centro da capital, tinha fila para certos destinos. Aqui os usuários aguardam para irem a Itapuranga da Ajuda. Sabia que isso poderia acontecer, Natal e tal, mas é assim mesmo. Ônibus cheio também para quem veio de Santa Rosa de Lima para fazer as compras de Natal na capital, não é dona Clemildes? Realmente já era esperado, eu mesma eu vim para comprar um sapato para as crianças do Natal. E aí encontrou aqui a rodovia? A rodovia era cheia de gente, cheia, cheia mesmo, imensa de gente. Mas todo ano é assim? É, todo ano é assim, é bom para o consumidor, é bom para as pessoas também que trabalham, né? Que ganham suas horinhas extras. Seu João Batista, com muita calma, espera o embarque para... Eu estou indo para Laranjeira, povoado Moçuca. Estou levando bebida, comida, tudo que for para ser eu estou levando. Enquanto vai e vem e toma conta, os ambulantes fazem a festa. Dona Valdirene veio arriscar um dinheiro extra para o Natal vendendo água. Dá para levar, não é? Deixar o Natal mais recheado. É, realmente. Já seu Almir, que está aqui há cinco anos, comemora as vendas mais aquecidas. Haja água para refrescar. Muita gente viajando, entendeu? E aí você vende mais? Aí vende mais, é. Com tanta gente a viajar, os motoristas dos ônibus também sofrem com o aumento do fluxo. Seu Reinaldo não vê a hora de acabar o expediente. É o trânsito, é demais. E hoje o senhor vai dar expediente de estar aqui, ó? É oito horas. Doido para chegar em casa? É doido chegar em casa para tomar uma, comer o peru. Já aqui no terminal da rodoviária Nova, José Rolimberg Leite, a gente percebe que o movimento está mais tranquilo. Só que segundo os passageiros, não é bem por aí, não. Houve filas para comprar passagem e existe uma previsão de aumento no fluxo de usuários no período da tarde. Por causa disso, a estudante Roselaine Santos preferiu viajar pela manhã para a Riachão do Dantas. Porque a tarde é bem mais difícil, bem mais gente, vai estar bastante cheia a rodoviária. A procura tão intensa que a dona de Meia Gomes, que vai para a Malhada dos Bois, teve que optar por horários diferentes para poder embarcar com a neta. É difícil, porque é Natal, né? É difícil. Mesmo assim o esforço vale a pena? Vale a pena o esforço? Vale. Vale a pena. Coisa boa, né? Todo mundo querendo viajar, querendo encontrar a família para passar o Natal aí nessa união. E olha, audiência topada do Balanço Geral nesse momento. Vou dar uma conferida aqui na internet, porque nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Então entra lá no portal A8SE e confere toda a nossa programação. Eu estou em casa, na sua televisão, no trabalho, seja aí no centro comercial, mas também estou na internet. Só é você acessar o tablet, o celular e a Pitbull está lá na área. Vou aproveitar e vou mandar um alô para quem está acompanhando a gente, hein? Olha só, quero mandar um grande boa tarde para essa turma que não perde a programação da TV Atalaia. Olha só, boa tarde. Ângelo Sebastião, Islany Santana, Selma Ramos Feliz Natal, Bela Tavares, toda a turma que está acompanhando aqui a nossa programação. Então manda o seu Feliz Natal, manda o nosso abraço carinhoso, porque hoje é um dia realmente muito especial para você se reunir também com os amigos. Então vai lá na internet que nós estamos mostrando tudo o que acontece na capital e no interior. E você não saia daí, hein? Porque no próximo bloco tem muito mais. Afinal de contas, hoje é a véspera de Natal. Vamos balançar Sergipe, meio de 20. Tchau, tchau.